Olá amigos do canal, estamos aqui ó, hoje um dia chuvoso, né, eu fui, eu dei uma passada nos rios aí, tá muita chuva, não para, não cessa desde de manhã, mas eu deixei reservado aqui para trás, uma pescaria legalzinha aí, já peguei algumas aí, para estar fazendo uns filézinhos aí, e vamos ver se nós conseguimos pegar mais, pelo menos uma pescaria raiz, né, olha aí ó, varinha de bambu, aí colocando aí uma boinha, um anzolzinho maruceico, ração, ração para peixe, e vou pescar no meu tanquinho hoje, é isso aí, vamos lá, deixei a ração que fica bem úmida, né, para ela, para esta molinha, colocando uma só já é o suficiente, é isso aí, faz muito tempo que eu não peço uma varinha de bambu, é show de bola, né, a pescaria de bambu, vamos lá. Até aqui, dia chuvoso, os peixes não querem subir para comer, ó, está tudo lá incluído lá embaixo, ó, a ração vem, e aqui não demora não, hein, tem bastante peixe aí dentro, vamos lá garota, vamos lá, vamos mostrar, vamos mostrar, ó o peixe, ó o peixe, ó o peixe, pesado, hein, pesado é, ó, ó, como envergo, ó, ó ação da vara, caranha, eita, olha só, ó, aqui vai dar briga, hein, ó, aí, 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 esse é pesado, hein, ó, vou mostrar, olha só, olha, o tamanho desse, olha só o tamanho desse, olha o tamanho desse, tá pesado, hein, olha o tamanho desse, tá pesadão, tá pesadão, ele, olha, essa é a carpa, carpa, olha só o tamanho desse, e pesado essa menininha, hein, olha, tá gordo, hein, nem vou, nem vou ficar, pera lá, olha só, olha só o tamanho dessa daqui, olha que bonitona que tá, show de bola, tá crescendo, hein, bora lá soltar, bora lá soltar, tchau menina, tchau, e bora pegar mais, tchau pe sal誰za, tchau peixa salpê, tchau peixãobe, tchau peixa lá ó ó ó, é nada, é ela, é ela ó, Olha o tamanho da chulapa Ô garota Ó Tanta bambu Aí, olha o tamanho Aqui sim Aí, ó Olha o tamanho Olha o tamanho Olha essa daqui, ó Olha Olha o tamanho Olha, só na pelinha Só na pelinha, hein Capa não, hein Olha o tamanho dessa aqui Vem cá, menina Vem cá, vem cá, vem cá Ué, tá até sem rabo essa aqui, ó Olha o tamanho dessa aqui, ó Olha o tamanho Olha o tamanho dessa Meu Deus do céu, hein Essa aqui, ó Essa é grande, hein Olha o tamanho E é isso aí, bora pegar mais, né Essa é grande, hein Aí, ó Ó, vamos mostrar mais um tipo que eu tenho aqui no tanque, hein Mais um tipo, hein Vamos ver o que é isso aqui Ó, o pelo tá correndo Correndo bastante É o piau Ó, olha lá Cresceu Vamos lá, garota Olha aí, ó Olha o tamanho Olha o tamanho do menino Olha o tamanho, ó Olha aí, ó Passa na tela aí Olha lá, olha o tamanho do menino Tá bonito, hein Olha o tamanho desse meninão aqui Eita Olha aí o tamanho desse aqui, rapaz Olha Olha o tamanho desse Tá sadio esse menino, hein Tá crescendo Vai crescer mais ainda, hein Olha que bonitão Vamos soltar, né Soltar aí Vai embora, menino Vai embora Vai crescer mais Vai crescer, tchau Tô de bola Olha aí, pai É o peixe É o peixe, é o peixe Ó Ó Ó Ó Olha aqui, olha aqui Olha aqui Ó Esse é monstro, hein O que será isso aqui, ó Olha Olha aí Olha aí, o pai pegou Você pegou o peixe Ó, pai Vai, esse aqui Vai dar pra ver Olha aqui Olha o tamanho dele Olha aqui Tentou Olha aqui Que serão, hein Oi 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 E aí, pai Hã Tem peixe grande aqui, não tem? Sim, tem Ó Ó Ó Ó Ó o bambu Ó o bambu Ó o bambu Se isso aqui fosse no rio Eu tava vascado já Com esse bambu, hein Olha aqui Ó Ó o bambu Ó o bambu Ó o bambu Ó Ó Não mostrou a cara, hein O que será que é, hein É feliz, grande Será, meu Tá com cara de Tá Ó lá É carinha Olha 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 essa Que bonitona Vamos ver o tamanho Que tá ela Grande Quando ela chegou aqui Ela tá miudinha Ó Não quer render, não Ó a varinha A varinha de bambu Cipó, né Olha Oi, meu Olha Toma água Olha só Mandando água Eita garotão Ela não veio não, hein É uma delícia Pensar com o bambu Olha Ó o tamanho Olha só Oi, grandão Ih, oi Trabando Ó o tamanho Bambu Isso aqui já valeu O dia de hoje, hein Ó Vamos mostrar. Vamos lá, o rosto. Olha. Fecha a água. Olha o bambuco. 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 Olha só o bambuco. Olha o tamanho menina, olha o tamanho, vai fazer dois filhos, vai fazer mais aqui. Foi embora, mas valeu a ação, valeu a ação, né? É grande esse menino, hein? Só não deu para mostrar. Uma varinha de bambu cantou. É, ó, chegou aqui desse tamanho, olha o dela. Meu Deus do céu, muito obrigado. Olha o peixe, olha o peixe aí, olha o peixe, olha o peixe. Opa, opa, esse é bravo, esse é dos bravos que tem no tanque aqui, ó. Esse briga, hein? Esse não se rende fácil não, ó. Ó, ó, a vara bambu, ó a vara bambu, a vara bambu, aí ó. Ó o tamanho, ó o tamanho desse aqui, ó. Aí, esse é brigador, hein? Esse não se rende fácil nem, olha aí o tamanho desse, olha aí. Olha só o que tem aqui no tanque também, ó. Ó que bonitão aí, ó. A parreiraria, ó, osca, melosa, tanto faz, ó. Tá bonito esse menino, hein? Ó, bonitão ali, hein? Isso aqui, ó, é para controle do tanque. Os peixes que nascem, ela faz o controle. Então vamos soltar, né? Vai lá, vai embora. Tchau. Foi embora. Aí, ó, tá o tempo de chuva, não dá para pescar no rio, mas ó. O negócio é se divertir, ó. O pescador é assim, ó. Olha lá, vamos ver aqui, vamos ver o que nós pegamos aqui. Pranchou, aí ó. Olha aí, passa na tela. Vamos lá. Você tirou a fisga do tempo? Pega mais, né? Mais outra, hein? Mais outra, hein? Mais outra, hein? Aí, ó. Essa aqui tá pequena. Olha o tamanho dessa. Essa aqui tá pequena. Vamos soltar ela. Vai embora. Olha o garoto, a outra aí, menino. Olha lá. Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Essa é boa, hein? Essa tá grande, hein? Olha lá, ó. Gostoso. Olha na varinha de bambu, hein? Aê, passa na tela. Uma varinha de bambu, hein? Aê, passa na tela. E aí. E aí. Vai lá. E aí. Vai lá. Vai lá. Vamos lá, garota Vai colorida Vamos também estar assim daqui Olha aí, olha Sam Peter Essa vai pra vida Vai lá Obrigado Vamos lá, vamos lá pra dentro Tchau É isso aí pessoal Continua a chover, não parou a chuva E como pode ver, os peixes não estão com ação Ação muito pouca Mas mesmo assim, pegamos alguns peixes aí Mostramos um por um E é isso aí, quem gostou do vídeo Deixe seu joinha E até o próximo vídeo, se Deus quiser